Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Léo e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um episódio de Amigos da Cidade. Então galera, se vocês estão animados pra esse episódio, eu já peço pra vocês deixarem um joinha pra mim, porque o joinha de vocês é sempre muito importante. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e me sigam nas redes sociais, principalmente lá no Instagram que eu vivo postando coisa, tá aqui embaixo na descrição, beleza? Bom, como vocês viram, já começamos o episódio com os bebês fazendo a festa aqui, né? Mas hoje galera, eu tava jogando aqui um pouquinho em off, tá todo mundo, todo mundo foi trabalhar, né? Menos a Julia, a Julia vai trabalhar daqui a pouco, porque hoje de noite teremos a festa de Halloween, então acho que vai ser uma festa bem legal e vamos lá. Julia, minha querida, o que você tá fazendo? O Pedro precisa ir no banheiro? Pedro nem precisa ir no banheiro, não, ele não precisa ir no banheiro, solta ele, Julia, e vai jogar videogame, que é o que você precisa. Ó, jogar, vamos jogar Sims para sempre, porque ela precisa atingir o nível 6 na habilidade de videogame, então deixa ela ali jogando. Como está a Rafaela? A Rafaela precisa dormir, precisa comer e precisa ir no banheiro. Ela consegue ir sozinha? Não, não consegue. Tá, então eu vou mandar ela comer, né, porque ela tá com fome, então deixa eu colocar a salada aqui, vem aqui pegar uma porção, e aí depois você dorme. E você, Pedro? O que o Pedro precisa? O Pedro precisa só dormir, então o Pedro vai dormir. E olha a bagunça que eles fizeram aqui, ai, ai, ai. Vamos lá, Julia, fica aí jogando videogame, bom que dá diversão pra ela, né, pra quem é um trabalho melhor do que jogar videogame, gente. Sério, não, fala a verdade. Mas enfim, a gente precisa guardar dinheiro pra ajeitar essa casa, porque essa casa aqui tá um chiqueiro, né? Mas vamos lá, deixa eu guardar essa aqui, essa salada aqui. A Julia tá ali jogando, ela vai trabalhar as duas, ou seja, daqui a pouco, daqui a 20 minutos, eu vou deixar ela jogando nesses minutinhos enquanto ela não trabalha. 3 minutos, e pronto, ela vai ter que ir trabalhar. Vamos cancelar aqui o videogame. Enquanto isso, eu vou mandar ela limpar. Limpa aqui, Julia. E eu não sei porque ela não foi trabalhar ainda. Ah, o expediente de Julia começa... Em cerca de uma hora ainda? Ih, gente, bugou? Não sei o que aconteceu, mas ok, se apareceu ali, começa em cerca de uma hora. Ó, voltou pra 17 minutos. Ai, gente, decimos bugado. Meu Deus do céu. 3.500 de conta a gente tem pra pagar. Gente, acabou, já foi o nosso dinheiro que a gente guardou pra reformar a casa, acabou de ir nas contas. Misericórdia. Nossa, a gente perdeu muito dinheiro agora nas contas. Jesus amado, deixa eu jogar esse prato aqui na pia. E... Vamos lá, Julia, vamos trabalhar. Ela tá indo trabalhar agora? Ir trabalhar. Beleza, ela foi trabalhar. E daí, quando eles voltarem, eu volto aqui, né? E opa, contratar babá e mandar pra creche. Não, vamos mandar pra creche, que é de grátis, né? A gente precisa economizar. Olha só, já voltamos aqui com 4.000 simoleons, que eles trouxeram em dinheirinho. A Helena e o Tiago voltaram pra casa e o Tiago foi promovido a redator de primeira página. Agora ele vai ganhar 27 a mais por hora. Gente, ele é redator de primeira página. Primeira página? Muito bom, né? Ele tá com sono. Então, eu quero ver se a gente consegue comprar poções substitutas do sono, porque... A gente vai pra uma festa hoje, né? Então... A Julia não está aqui? Ah, tá, a Julia não tá aqui. Ah, o Tiago não tem ponto. A Helena tem? A Helena tem ponto, né? Deixa eu ver aqui, poção do sono, substituta do sono. Tá, vamos comprar uma. E daí quando a Julia voltar, a gente compra mais, porque eu quero esperar todos eles voltarem pra começar a festa de Halloween, né? Então, vamos lá. A Helena tá precisando dormir urgente, tá precisando comer, tá precisando de tudo, né? Então, Helena, primeiramente você vai usar o banheiro. E daí depois você vai... Nossa, ela tá muito mal, ela precisa muito dormir. Hum, o que que eu posso mandar? Tá, eu vou botar ela pra dormir mesmo. Vai, usa o banheiro e dorme. E o Tiago, ele precisa comer e precisa de diversão. Então, abre aqui a geladeira. Abre. Pega uma porção. Parabéns pela promoção, Tiago. Você quer comemorar hoje à noite? Meu querido, a gente vai comemorar hoje à noite. A gente vai dar uma festa de Halloween. Então, aguarde. E... Ai, gente. Graças a Deus, a gente já tá com 4 mil simoleums. E você tá com... Ai, precisa tomar banho. E a Rafaela tá muito triste. Rafaela, vai dormir, por favor. Por que ela não pode dormir? Você tá assustada? Então tá, né? E você, pode dormir? Tá, você pode. Então, vai dormir. Ela já usou o banheiro. Ela vai dormir agora, Helena. Ok. Mas se bem que a Helena podia dar um pouco de atenção para a filha dela, a Rafaela. Então, Helena, o que que a Rafaela precisa? A Rafaela tá bem. Ela só precisa se acalmar. Coloca a Rafaela pra dormir, então. Ler para a Rafaela antes de dormir. Ler pra ela ali antes de dormir e daí depois você dorme. Tirar um cochilinho antes da nossa festa de Halloween, né? Então, vamos lá. Coloca ela pra dormir aí. Conta uma historinha. E daqui a pouco a Júlia e o Akira estão chegando. E eu preparei uma roupa bem legal pra eles de Halloween. E eu acho que vocês vão gostar bastante. E muito bem, galera. Olhem quem voltou do trabalho promovido. O Akira, muito bom. Ele foi promovido a programador. Ótimo. Todo mundo sendo promovido. Assim que eu gosto. A gente já tá com 5 mil. E, gente, eu vou ter que fazer a Júlia sair do trabalho mais cedo. Porque senão ela só sai do trabalho às 11 da noite. A gente não quer começar a nossa festa de Halloween tão tarde, né? Então, sair do trabalho mais cedo. Ó. Sair do trabalho mais cedo. Sim, vamos sair do trabalho mais cedo. O Pedro acordou. Ele precisa comer. Então, deixa eu aqui pegar a saladinha pra ele comer. Vamos lá. Vamos colocar aqui. E até que a gente tá cuidando bem deles aqui, né? Então, ele só precisa tomar um banho. Beleza. Mas vamos lá. Vamos esperar a Júlia chegar do trabalho. Ela voltou. Todos esses 769. E agora vamos comprar as poções, né? Como é que o Akira tá? O Akira tá bem. Eles só estão com sono. Então, como a Júlia tem bastante ponto de satisfação. Eu vou comprar várias poções substitutas do sono. Várias. Vou comprar três. E vou dar pra todo mundo tomar. Porque daí a energia deles vai subir. E daí a gente vai poder aproveitar a festa, né? Então, deixa eu colocar aqui as poções. Vamos lá. E vamos tomar, né? Ó. Você vem aqui beber. E eu vou mandar todo mundo beber. E daí eu vou colocar eles no lote da festa. Porque eu preparei um lote bem legal. Todo decorado. Então, aguardem aí. E a gente tá aqui, né? A gente vai planejar o evento social. Custa 250. A gente vai gastar um pouquinho, né? Mas pra relembrar, assim, os velhos tempos. Quem aí lembra que eles viviam em festa? Pra relembrar é bom, né, galera? E o Halloween tá aí. Então, acho que é legal a gente comemorar o Halloween aqui na nossa série do Amigos na Cidade. E olha só. Seja um anfitrião da sua própria festa assombrosa. Onde as fantasias são obrigatórias e o cenário cheio de decorações assustadoras. Prepare uma gastronomia fantasmagórica para satisfazer os convidados enquanto eles esculpem abóboras. Aqueles que não tiverem coragem de se servir na tigela de doces assombrosas podem pedir guloseimas a outros participantes da festa. Mas cuidado para não ganhar uma travessura. Beleza. O anfitrião vai ser todos eles, né? Inclusive o Thiago já tá com a festa, já tá com a roupa. Olha só, ele dando aqui um spoiler da fantasia. E os convidados... Bom, a gente pode chamar os amigos deles, né? Vamos chamar todo mundo que der. Não, idoso não, porque eu tenho medo de morrer. Vamos chamar a Mico. Gente, vocês lembram das tretas que a gente tinha com a Mico no começo da série? Penélope. Vamos chamar o Droove. Vamos chamar todo mundo aqui. Todo mundo que der, a gente vai chamar para a nossa festa assombrosa. Provedor não precisa. Né? Porque não. E mix algo, a gente contrata um. Para a função. E o local, gente, vai ser... Deixa eu achar aqui o local que eu decorei. Quero mostrar para vocês. Não é numa residência, não é na cafeteria, não é na boate. É naquele... É nesse salão aqui, ó. É bem esse aqui que eu decorei para a festa. Então, bora lá. E galera, a gente chegou aqui no lote que eu decorei para ser o lote de Halloween. Então, ele tem uma vista bem legal. Foi nesse lote, inclusive, que eles passaram um ano novo. Quem aí lembra? Vocês lembram que a gente fez uma festa de ano novo aqui nesse lote? Então, eu resolvi fazer a festa de Halloween aqui. Está bem decorado. Tem cabine de DJ. Tem aqui esses quadros que se mexem. Tem teia de aranha por toda parte. Então, está uma decoração, assim, bem legal. Inclusive, eu tenho que ligar essas coisinhas aqui. Então, vamos ligar para ficar mais legal ainda. Ó, ligar. Vamos ligar esse aqui também. Aqui não tem mais nada para ligar. Será que eu estou esquecendo de alguma coisa, gente? Eu espero que eu não esteja esquecendo de ligar nada. Então, tá. Agora eu vou mostrar a fantasia deles para vocês. Eu coloquei a Júlia de zumbi. Então, olha que bonitinha ela é de zumbi. E eu coloquei o Thiago, que é o namorado dela, de zumbi também. Então, os dois estão combinando de zumbi. E a nossa querida Helena e o Akira estão de piratas. Então, eu coloquei eles de fantasia combinando. Eu achei bem legal. E o povo está começando a chegar. A gente vai ter que gastar uma bela grana aqui servindo a comida. E servindo a fonte de chocolate. E também chamando de DJ. Mas é uma graninha necessária, né, galera? Então, vamos lá. Vamos aqui contratar o DJ também. 250. Vai ser uma graninha considerável, assim, necessária. Para podermos aproveitar a festa. E, bora lá. Vamos aqui começar. Eles têm que esculpir abóboras. Tá bom. Vamos esculpir abóboras. Vamos vir aqui e esculpir abóboras. Abóbora de gato. Pode ser essa aqui. Vamos esculpir uma abóbora de gato. E onde é que está a nossa querida Helena? O que a Helena está fazendo? A Helena já veio comer batata frita. Porque ela estava morrendo de fome. Então, ela está aqui comendo batatinhas. Ok. Fica aí comendo. O Thiago está fazendo o quê? Thiago, o que você está fazendo? Ele está indo cuidar do bar? Não, não, não. Você não vai cuidar do bar. Não tem ninguém que cuida do bar. Eu jurei que a gente tinha contratado um mixólogo. Está aqui, ó. A gente tem que pedir golosema. Vamos pedir golosema? Para esse cara aqui, ó. Vamos pedir uma golosema para ele. Mais escolhas. Amigável. Pedir golosema de festa. Vamos pedir golosema. Porque é Halloween, né? Então, a gente tem que aproveitar. E a Julia está fazendo o quê? A Julia está desconfortável. Ela está tendo crise de ciúmes. Gente, por que a Julia está tendo crise de ciúmes e eu não faço a mínima ideia? Mas está todo mundo aqui na festa. Aqui tem uns caixões. Olha esses espíritos aqui, gente. Socorro, né? E isso aqui dá para ligar a fumaça, não dá? Dá. Vamos ligar este cômodo. Quero ligar neblina e ligar neblina. Ah, agora sim, ó. Tem uma mini neblina passando por aqui. Está muito legal. Ela está aqui fazendo a abóbora. Helena vai dançar? Ah, o que é isso aqui? A gente não contratou um DJ? Contratar um funcionário. Já um DJ contratado neste lote. Ok, gente. Mas cadê o DJ que não chegou ainda? Ai, ai, ai. Tá, mas já que a gente tem que realizar as interações aqui da festa, vamos realizar aqui, né? Está todo mundo aqui, basicamente. Vamos aqui conversar com o Thiago. Ó, vamos lá. Conversa com o seu amigo. Mais escolhas. Mais amigável. Pede guloseima. E está todo mundo com fantasia. Muito legal, né, gente? Pede uma guloseima para o Thiago. Vamos. Tem que realizar interações travessas. Então vamos ser travessas aqui. Vamos. Dar notícia ruim e falsa. Ó, nossa festa aqui está rolando. E o DJ ainda não chegou. Cadê o DJ que eu paguei? Gente, eu paguei um absurdo de caro para esse DJ. Ele tem que vir. Será que ele está aqui embaixo? Não faço a mínima ideia onde ele está, mas eu espero que ele venha. Ó, ela comeu ali a balinha que ela ganhou do Thiago. Enquanto isso, a Júlia continua revoltada. Ela está terminando ali de esculpir a abóbora. E onde é que está o Akira? O Akira vai cuidar do bar. Mas, gente, por que vocês querem tanto cuidar do bar? Não estou entendendo. E vem dançar, então, Akira. Fica aqui dançando ali na música, né, enquanto o nosso DJ não chega. Que era para ele ter chegado, né? Mas, deixa eu ver aqui. Contratar funcionário. É, não dá. Eu não sei onde foi parar o nosso DJ. Enfim. Tiago, venha aqui conversar com a sua namorada, porque ela está um pouco tensa. Cadê ela? Gente, cadê a Júlia? Ó, ela terminou a abóbora. Vamos aqui ligar. Acender vela. Olha que legal a abóbora de gato dela. Ficou muito legal, né? Deixa eu colocar a abóbora aqui. E onde está o Tiago? Está aqui, ó. Vamos aqui conversar com o Tiago. Vamos... Quer dizer, deixa eu clicar com a Júlia, né, no Tiago. Vamos lá. Vamos aqui realizar algumas ações. A gente vai... Travessura. Vamos assustar, porque é Halloween, né? Então vamos dar um susto nele. Vamos lá. E o DJ chegou? Não, o DJ não chegou. O DJ não chegou, gente. O DJ deu um perdido na gente. Mas fazer o quê, né? Ó, a astronauta está ali preparando uma abóbora também. E a nossa festa, eu espero que seja um sucesso. Vamos lá. Conversa ali com o seu namorado, já que você está com os filmes dele. Ficou muito legal os dois de zumbi, né, gente? Está muito legal. Tá, ela assustou. Vamos realizar mais coisa travessa. Vamos dar notícia ruim e falsa. E onde é que ele está? Ei, por que o Tiago fugiu? Tiago, volta aqui. Tem que ver abóboras esculpidas. Tá, essa é fácil. Cadê a Helena? Helena está cuidando do bar. Eu não sei por que eles estão toda hora indo cuidar do bar. Vem aqui admirar essa abóbora. Vem aqui admirar a abóbora que a sua amiga fez. E daí depois, eu vou pedir para ela... Ué, ninguém encheu a fonte aqui? Por que ele não encheu a fonte? Servi tudo. E encher fonte com chocolate. Não sei por que ele não encheu a fonte, né? Mas... E daí depois eu vou pedir para a Júlia... O que ela está fazendo? Ela está dançando. Não, eu vou pedir para ela vir aqui e ela vai pegar uma guloseima. Vamos aqui pegar uma guloseima, Júlia. Vamos lá. E a gente tem que esculpir duas abóboras. Ah, o astronauta aqui já está terminando. A Helena está aqui vendo a abóbora que a gente precisa aqui para ganhar, né? É só isso mesmo? Ver abóboras esculpidas. Tá, a gente admirou. Beleza. Conseguimos ali. E agora? É, só falta esculpir a abóbora mesmo. A Júlia levou um mini susto aqui. Vamos tirar uma foto? A gente ainda tem câmera? Ah, eu acho que a gente ainda não tem câmera. E galera, eu queria tirar foto delas, mas aparentemente ninguém tem câmera no inventário, porque eu tive que vender, já que a gente estava pobre, na falência, né? Para decorar o apartamento e tal. Mas quando a gente chegar em casa, a gente tira foto com elas com a fantasia, beleza? O que ela vai fazer? Ela vai comer linguiça com pimentão. E olha, a gente ganhou uma medalha de ouro na nossa festa de Halloween. Que demais. Eu vou pedir para o Tiago... Tiago, o que ele está fazendo? Ele está dançando. Eu vou pedir para ele vir aqui cantar um dueto, country, com a Júlia. Porque ela estava com um pouco de ciúmes, né? Então vamos ali cantar um dueto com a sua namorada, para dar uma alegradinha nela. Ela já veio aqui, já pegou o microfone. E ele também. São os melhores zumbis que você respeita. A fantasia deles está muito legal, né, gente? Não, sério. Fala a verdade. Eles estão muito legais. Estão aqui cantando. E o pessoal está gostando da nossa festa. Tem uma mulher que veio vestida de moça da pizza para a nossa festa. Ok, né? Cada um vem como quer. E... Akira, meu querido, você ainda está dançando aqui? Cadê a Helena? Helena, o que você está fazendo? A Helena está comendo frango assado. Não, não. Eu vou botar a Helena para sentar aqui. Sentar-se. Vou colocar o Akira para sentar também. Vamos lá. Sente-se vocês dois aqui. Vamos lá. Os dois piratinhos que você mais respeita. E a gente vai dar amasso. Vamos dar amasso. Olha que bonitinho os dois. Vamos dar uma amasso aqui. Nossa, essa cena está muito legal. Os dois piratas aqui dando um amasso. E... Vocês dois ainda já terminaram de cantar? Já terminaram de cantar. Ótimo. Então, vamos lá. Romântica e beija. Dá um beijo aí. E aí depois eu vou colocar os dois para... Olha, o pessoal está todo aqui sentado conversando. Que demais. Julia, dá para pedir uma bebida para ele? Para o astronauta? Ah, não. O astronauta não... Ah, pensei que o astronauta estava fazendo os drinks. Mas aparentemente ele não está. Beleza. Então a gente pode... O que tem aqui para fazer? Tem banquinhos aqui. Ela está com fome? Ela está com um pouquinho de fome. Como a gente gastou, vamos aqui pegar um morango com chocolate. E ela ficou animada. Na mosca. Algumas pessoas simplesmente não entendem o entalante das outras. Ela estava ali cantando. E olha só, tem uma bruxa aqui do lado da Helena. Vamos conversar com ela? Ah, é a Miko. Elas se odeiam. Mas enfim, vamos agradecer a Miko por vir. O... A Kira pegou uma comidinha ali também. Vamos conversar com a Kira. Amigável. Elogiar a fantasia. Vamos falar que ele está com uma fantasia muito bonita. E... Gente, eles estão amando a festa. Brilho e glamour. Nenhuma festa está completa sem um pouco de luxo. Eles estão adorando a festa. E onde está a Júlia? Júlia está comendo seu morango. E Tiago está paquerador. Olha. Tiago está aqui paquerador. E eu vou colocar o Tiago para... Essa comida está estragada? Está normal. Tá, então vamos comer aqui o Temporado de Vegetais. E já é duas horas da manhã. Misericórdia. Amanhã eles trabalham e eles ainda estão na festa. Mas já está acabando. Já está acabando. Vamos recitar poesia de amor. Já que ele está tão apaixonado, né? E vamos amigável. Elogiar a fantasia dela também. Que os dois estão muito engraçados. E a festa está chegando no fim. E a gente vai ganhar a medalha de ouro. Eu só quero ver que prêmio a gente vai ganhar. Um sucesso estrondoso. Uma festa de sustos. Os convidados saíram conversando alegremente. Após uma noite de travessuras e gostosuras. A família grupo foi recompensada com uma fantasia de Super Iliama. O que é perfeita para a próxima festa. Ou para usar em casa mesmo. Beleza, galera. Então a gente teve uma festa de fantasia super legal, né? Eu vou levar essa abóbora para casa. Porque a gente que fez. Dá para levar essa aqui também? Ah, não. Essa aqui não ficou pronta. O povo está tudo indo embora. Então a gente vai embora também. E em off eu vou tirar as fotos deles. Eu vou comprar uma câmera e vou tirar as fotos deles em off. Para a gente ter como recordação. E eu também tenho que colocar essas fotos aqui na parede da casa deles, né? Que é a foto do casamento deles e tal. Então eu vou fazer tudo isso em off, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa festa de Halloween. Foi uma festa assim simples. Mas foi uma reuniãozinha legal. Só para não deixar passar em branco, né? Se você gostou, não esquece de deixar um joinha para mim. De se inscrever no canal. De compartilhar o vídeo com todo mundo. Comentem aqui embaixo qual foi a fantasia que vocês mais gostaram. Um beijão. E eu fui.